Cada vez mais difícil o cara vender curso Pra quem quer fazer sucesso com o bando Que eu vou te falar um negócio Tá difícil, meu irmão E eu deixei pra lá mesmo É mais fácil montar um negócio no YouTube Que você ganha seu dinheirinho ali Nas últimas aí Eu ia falar Falasque Mas cara, você fala direto Ele aí canta metal de vídeo de fora aqui Ah é, o Dan Bateu um milhão de inscritos nessa semana Quem que é, gente? Você não conhece o Dan, não? Dan Vasquez Dan Vasquez Ele canta coisa do Falasque direto Tem vídeo dele com... Sabe uma música recente que o O confessor lançou Que tem um cara cantando Ah, tô ligado, eu sei quem que é É, é daqui, pô É daqui, ele barulhou dos postos por aí Só que qual que é a parada Ele cantava na... Lembrar o nome da banda, porque era do Banda As Novas Lembrar o nome da banda, ele agora vai ser foda Ele tinha uma banda de, tipo Metal Melódico e tal Tocou no bandas do caralho aí Aquelas histórias, né? Tamo aqui Em Brasil Ninguém tá vendo o que tá acontecendo E aí passou um tempo Não sei o que aconteceu Cara, eu fui descobrir Ele tinha um canal no YouTube Que ele começou a cantar Ele canta pra caralho, né? Ele começou a gravar a versão das músicas Que ele gostava lá E isso começou a raipar, 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 raipar Muita gente No canal dele ele só fala inglês Então a galera acredita que ele O algoritmo do canal dele é voltado pra lá Entendi Então assim, muita gente O podcast que ele é convidado Essas coisas É tudo na gringa Então tipo assim Ele faz os conteúdos tudo virado pra lá Aí teve uma entrevista que ele deu pro Heavy Talks Que ele Heavy Talk Que o cara perguntou pra ele, né? Mas ó Porque ele chegou a gravar Ele fechou com o Angra Ele chegou a subir o palco do Falasque E tem vários vídeos de jams com os caras lá Ele tava muito próximo dos caras, né? E o cara chegou a perguntar pra ele Ó Mas se chamar o Angra Se os caras te chamar aí pra entrar Tu vai? Porque tava todo mundo especulando Que tinha essa possibilidade E aí ele falou assim Sinceramente Hoje Fazendo o que eu faço Não Com o maior respeito às bandas Eu continuo aí fazendo o que eu tô fazendo Porque se você for parar pra pensar, cara Tipo assim Todo rolê que tem Só se você quiser muito mesmo Viver o bagulho, né? Você vai parar pra pensar Em todo rolê que tem De problema interno de banda De dinheiro De viajar De estrutura Mercado complicado Não sei o que Que tem a pressão Que é o negócio Pro caso dele Que tá fazendo o que ele gosta Que é cantar E tá ganhando bem pra isso Dentro de casa Não tem pra que, né? Dentro de casa, cara Sem, sem Tipo assim Porque quando você é novo Você quer pra casa? Você quer turmer Você quer sair fora Viajar pra casa dentro Cara, você tem a pressão Sem depender desse nicho Que tá Tudo dominado aí Tudo comprado É o YouTube, cara Pegou o evento Dois em direto Do antigo Do Boyce Avenue Mas três irmãos Começou a fazer cover Lá e estouraram Como tem vários aí No YouTube E você faz show com isso Aí depois se você fica Com tanto sucesso E visibilidade Que você pode escolher Fazer show Não Você fala em inglês Eu não entendo muita coisa Mas esse Boyce Avenue Que toca carrão Isso O cara pega hit Faz versão dos hits Esse é um dos primeiros A fazer sucesso mundial Mas tem vários O Pô, pode Da última experiência Que a gente teve Com a Mauna lá De a gente entender Como que o mercado tá Do cara Dentro do mercado Falar assim pra gente Se a banda de vocês Tivesse chegado Na minha mão Dez anos atrás Você estava estourado Dez não Dez não Se tiver chegando Um pouquinho Antes você estava estourado E aí ele fala pra gente Agora o mercado mudou A gente fala assim Olha Três anos atrás Eu teria um milhão Pra investir Mas agora não tem mais Na pandemia As gravadoras deram Uma chave assim 100% Não foi que virou 10 Na pandemia Virou tudo 100% Não investe mais Agora só quem já tá Com muito seguidor E talvez Isso seria uma coisa Assim Sem a pandemia O pessoal ia começar A fazer isso talvez Muito lá na frente Talvez 25 24 Mas na pandemia Foi obrigado a fazer Tudo sem possível Porque não tinha Não cara O maior Não tinha dinheiro Pagar Não podia gastar Não tinha show É por isso que eu falo Que o negócio da internet É uma via de mão dupla Muito estranha Porque ao mesmo tempo Que deu voz Pra todo mundo Encolheu mais ainda Os espaços De um jeito ruim Porque tipo Spotify agora Virou uma métrica De investimento Dos caras A aposta Não é sobre o talento Da banda mais A aposta É sobre o engajamento Do cara Dentro da plataforma Quando o cara Tem engajamento Que ele tem uma boa média De audição uns meses O cara fala assim O meu risco De investimento É menor Nesse cara Que já tem audiência O exemplo Juliette Que não é uma pessoa Da música Mas tem engajamento Então se ela Tem ali gente Que consome ela Se ela lançar roupa Comida Música Tudo bem Então o critério Do cara Que joga dinheiro Hoje é esse Não O cara tem comunidade Então o meu risco É menor com esse cara Do que com um cara Que tem talento Pra caralho Mas ninguém sabe Ou menor ou zero Porque se eu pegar Juliette É risco zero É Ele vai botar um milhão Ele vai receber 3 10, 20 Isso é o limite Quando a gente Foi entendendo Que era isso E que sim As caras de gravador Começam a querer Falar pra você Que você tem Que virar influência Você tem que fazer dancinha Você tem que ir pro TikTok Você tem que fazer vídeo Todo dia A sua E assim Isso é até pra quem faz sucesso Tanto que a gente Vai os caras reclamar O tempo todo Pô A minha prioridade Deveria ser pensar A parte criativa Ela tá dividida Entre fazer conteúdo Pra rede social Tirar foto Viajar Não sei o que E a música mesmo É 5% Do processo todo O Mark Chinoda Reclama disso direto Quando a gente Começou a ver Que a gente teria Que ficar escravo De tentar viralizar Pra depois Ah não E talvez Quem sabe viralizar A gente consegue Um cara pra botar É porque a música Virou um acessório Você não é O músico Que é influencer Você é o influencer Que virou o artístico Pô A gente tem um monte De exemplo disso Você vê aí O Ronny Rod Que lá na Pauline Gross É o influencer Aí você tem agora O Alex Terrell Do Do Slot to Prevail O cara não deu certo Com a banda dele Ele foi gravar vídeo No YouTube Os vídeos dele no YouTube Começaram a bombar Ele montou uma banda Que Agora Todo mundo quer ver A banda do cara Até no metal A prática é essa Por exemplo O Dan lá O Dan tá com um milhão De inscritos no canal dele Se ele lança Uma banda dele Ele tem uma banda dele lá Mas se ele resolve Virar uma chave Pra lançar a banda Não, agora eu vou sair de turnê Travar disco O Lucas Inutilismo É o Lucas Inutilismo É isso O Lucas Inutilismo O Como é que chama lá O Defante O Defante É isso, sacou Se o Dan resolve agora E fala Não, eu vou lançar uma banda Pra valer Nós vamos fazer turnê E tal E a gravadora vê Que isso tem engajamento Com a audiência De um milhão de inscritos Que tem no YouTube dele Provavelmente Uma gravadora fala Não, pera aí Cara, nós temos Tchau, tchau.